Dá um rolê comigo, suas amigas planou que eu sou envolvido Ainda me lembro do meu tempo de pivete, quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete, pausa nos trajes do cortão de CBR Ainda me lembro do meu tempo de pivete, quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete, pausa nos trajes do cortão de CBR Não sai da bota louca pra fazer um jet, quer degustar a dó Salve rapa, gravar um Gravar um mini hit aqui com a mob do Zé Bahia Por que rapa? Tá a dó da frente dele, mano Queria mandar um grau, mas tem umas minas ali que já caiu, mano Vê vida Vê se eu consigo mandar um grau Olha o freio dele como errar, pausa É mó ruim, mano Eita, pausa Não tem como, velho, você é louco O freio dele é muito ruim, mano Tem que ter um jeito Tem que ter um jeito, mano E eu não tenho esse jeito Esse jeito eu nem fudendo Vou dar só uma rodeada Pra me levar ver pra ele Rapaziada, ele veio aqui em casa Olha o ledzão Cantando Porque ele já vai embora, tá ligado? Rapaziada Quero pegar uns Só um videozinho, tá ligado? Com a mob dele Que eu nunca gravei Uma vez só Pra não falar que eu tô metido Entendeu? E, mano A única coisa que é estranha da mob dele é o freio Ah, e a frente Tem que acostumar, mano Eita, porra Cadê o freio de 60 gramas? O freio tá mó estranho, mano Tem que ficar assim, ó Pisando assim, ó Entendeu, rapa? Ele vai arrumar esse freio Quis ele, né? O menininho dele tá andando Nem sei se tem que azudir nessa porra Se não, eu já passava ali no posto Já passaria pra ele Rapaziada Rapaziada Tá falhando a mob dele Ó Agora foi Agora funciona, ó Bicha Mano, é mal difícil, hein, véi A mob dele é difícil, dá grau Aí Comenta lá no canal dele Se ele quer andar Ficar um dia com a minha, rapa Se ele quiser, mano Eu deixo, tá ligado? Ele soltou hoje aqui, ó Ele soltou pra mim gravar o vídeo, certo? E eu tô enrolando ainda Sério Vamos agora, Bahia Vou pegar essa subida aqui pra minha casa Porque ele tá lá Aí eu vou subir empinando Pra mim pegar um take Eu empinando ela, tá ligado? Vou pegar tipo um take Fora que você queira '? Pora que eu não Vamos lá. Então é isso, rapaz. O Bahia aí, ó. Você gravou isso? O rolo pode ser queimado, hein? Aqui? Agora? Então é isso, rapaz. Mais um vídeo pra vocês. Tamo junto. É nóis, mano. Bate que arrombado. É isso. Tamo junto, rapaz. Até o próximo vídeo. Não deixa o like não, hein, mano. É isso muito bagulho. Depois você vai ver o vídeo que eu falei. É nóis.